Olá gente e amiga, aqui estou eu trazendo mais uma dica imperdível para vocês e dessa vez é a Graphic Novel Viagens Fantásticas com o nosso querido e brasileiríssimo Zé Carioca aqui, né? Na trama ele faz viagens em que ele encontra o Sherlock Holmes, encontra o Machado de Assis e por trás de todas essas aventuras existe uma história bem legal sobre a importância da leitura nas nossas vidas, né? A importância da leitura, o argumento é do Paulo Mafia, grande e querido editor aí da Culturama A publicação traz vários artistas desenhando, colorindo, ótimos artistas, a história é dividida em três partes e cada um deles é desenhado por um artista diferente, vale muito a pena você ter essa gráfica na sua coleção Fica aí a dica, Viagens Fantásticas com o nosso Zé Carioca